Seja bem-vindo a do centésima trigésima quarta aula do curso de funções do canal Passa a Passo. Nesta aula ele resolveu este exercício que pede o seguinte. O valor de x, tal que x pertence ao conjunto dos reais, que é a solução da equação 4 elevado a 3 vezes x mais 26 elevado ao cubo, é igual a 2 elevado a 12. Então qual é o valor de x para esta equação? É a alternativa A, B, C, D ou E? Bom, antes de resolver este exercício, eu tenho aqui um recado para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, o primeiro passo para resolver, eu vou destacar a minha equação. Se está aqui a minha equação, eu vou lembrar desta propriedade potência aqui que diz A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Perceba que eu tenho isto aqui, 4 elevado a 3 vezes x mais 26 elevado ao cubo. Então, aplicando esta propriedade, eu vou ter 4 elevado a 3 vezes x mais 26 vezes 3. Portanto, distribuo 3, 3 vezes 3x, 9x, 3 vezes 26, 78. Cheguei aqui, eu tenho agora que igualar as bases. Perceba, eu tenho 2 deste lado aqui, eu tenho que ter 2 deste lado aqui também. Então, eu vou fatorar o 4. Fatorando 4, eu chego em 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4. Portanto, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, eu vou ter 2 ao quadrado elevado a 9x mais 78. Perceba, 2 ao quadrado está no lugar do 4. 4 está elevado a 9x mais 78. Então, 2 ao quadrado também tem que estar elevado a 9x mais 78. Cheguei aqui, aplico novamente a propriedade. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 9x mais 78. Então, o que eu faço aqui? Eu aplico a distributiva. Então, eu vou ter 2 vezes 9x, 18x. 2 vezes 78, 156. Então, agora eu tenho 2 elevado a 18x mais 156 igual a 12. Não, igual a 2 elevado a 12. Cheguei aqui, eu igualei as bases. Próximo passo. Eu vou o quê? Desprezar as bases e igualar os expoentes. Quando se trata de uma equação exponencial, sempre que você chega neste ponto no qual você iguala as bases, você pode desprezar e igualar os expoentes. Então, igualando os expoentes, eu vou ter isto aqui. 18x mais 156 igual a 12. Pega este 12 que está deste lado, passa para o lado de cá. Então, eu vou ter 18x mais 156 menos 12 igual a 0. 156 menos 12, 144. Então, tem 18x mais 144. Perceba que isto aqui é o quê? É uma função polinomial do primeiro grau. Você tem aqui, ó. 18x mais 144 igual a 0, né? Isto aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Meu coeficiente angular é o valor que multiplica a variável x. Meu coeficiente linear aqui, ó. Da minha função polinomial do primeiro grau é o 144, né? O valor de b. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar o valor de x. Para achar o valor de x, eu só tenho que isolar o x agora. Então, pega aqui, ó. 18x mais 144 igual a 0. Pega o 144, passa para o outro lado. Se ele mudou o lado da igualdade, muda o sinal dele. Então, ele fica aqui, ó. Menos 144. Agora, eu pego o 18x que está multiplicando o x e passa para o outro lado. Você pode pensar, então ele vai inverter o sinal? Não. Ele inverte a operação. Olha isso aqui, ó. Aqui o 144, ele soma. Se ele soma deste lado da igualdade, do outro lado ele vai subtrair. Se o 18 multiplica deste lado, do outro lado ele vai fazer o oposto da multiplicação, que é o que? A divisão. Então, eu vou ter, ó. Menos 144 dividido por 18. Isso vai me dar o que? Menos 8. Então, o resultado aqui, ó. x igual a menos 8. Então, a alternativa correta aqui, ó. É a alternativa E. É assim que se resolve este exercício. Bom, se vocês gostaram aí deste vídeo, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Se você gostou deste canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.